É falta pro Corinthians bater aqui pelo lado direito, ajeita a bola, Ricardinho, todo o Corinthians vai lá pra área, Marcelinho na área, chegando ali também, exclusivo, zagueirão, nenê, autorizado, Ricardinho bateu, fechado, a bola bateu na saga, tá na rede! Nenê é do Coringão! Nenê explode, aqui é o torcido corinthiano! Corinthians! Na bola tronçada de Marcelinho, depois da falta, a bola bateu no zagueiro, pra lá, pra cá, sobrou pro Nenê, zagueirão do Corinthians, ele cutupou do lado esquerdo pro fundo da rede, aos 23 minutos e 30 segundos de partido no primeiro tempo, Nenê, camisa 4, abre o placar pro time do Corinthians aqui no estádio. Corinthians! Festa da fiel torcida corinthiana, olha o sorriso aberto, olha a chama da beleza iluminando a imaginação, é gol do Coringão! Nenê, camisa 4, a bola tá lá na rede, e agora Rogério! Lá vem Corinthians, a bola de Luizão pra Marcelinho, o bico esquerdo da grandeira, ele domina, Jorzinho em cima dele, toca na bola, ela fica pra Edmilson, domina Edmilson, Marcelinho para Iba, vem pela esquerda, França na direita, o lançamento é pro Marcelinho! Ele corre aqui na esquerda, vem na marcação, Márcio Costa, Marcelinho do Nenô, tentou a finta, pra lá, pra cá, enfiou na entrada, dá a boa bola pra Raí, tocou pro gol! Golaço, 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 golaço! GOL! 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 Um golaço no Murubi. Raí estremece o estádio do Murubi, estremece a torcida São Paulina. Que canhão de Raí. Marcelinho para Iba, dominou a bola, pintou o zagueiro, rolou para trás. Raí veio na corrida, mandou um canhão indefensável, Dida nem viu. Ela no canto direito, no fundo da rede, aos 29 minutos de partida do primeiro tempo. O de São Paulo empata aqui no Murubi. Raí faz um golaço para o tricolor mais querido do mundo. E a bola está lá na rede, agora Dida. Olha o Corinthians, pela esquerda tocou o Ricardinho. A bola está lá na rede, é gol, vale o 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 gol. Gol! Ricardinho é do Coringa. Ricardinho explode outra vez, assim é o torcido aqui do Murubi. Corinthians. Deixaram o Ricardinho solto. Depois do Bandeirinha, marcaram, confirmaram o impedimento que não existiu no Marcelinho Paraíba. No contra-ataque, deixaram o Ricardinho solto pela esquerda. Ele invadeu a área, na saída do goleiro, Rogério. Mescolheu o canto, meteu no canto esquerdo, rasteiro para o fundo da rede. Ricardinho. Ricardinho marca para o Coringão. Aos 31 e 30, primeiro tempo de jogo, o Corinthians vai à frente outra vez. Ricardinho, número 11. A bola está lá na rede. E agora, Rogério. Placar de 2 a 1 para o Corinthians, a ventre com o Lúcio. Jorginho na bola, levantou, fechada a cabeçada. Bala na rede. Bala na rede. Edmilson é do tricolor mais querido do mundo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. No Morumbi é do tricolor. Edmilson, cabiza 8. Peça da torcida São Paulino. A bola está lá na rede. E agora, Dida. Agora, Rogério do centro do gol. Expectativa da Fiel aqui no Morumbi. Marçalinho, Marçalinho, Carioca, mansa a cintura. Atenção, autorizado. Marçalinho para a bola. Correu, bateu. Marçalinho, Carioca, do Coringão. A torcida está de branco e amarrado. Marçalinho, Carioca, do Coringão. A torcida brasileira, essa alegria, esposa do coração. A torcida corintiana no Morumbi. A 8 minutos e 30 segundos de partida no segundo tempo. Corintia. Marçalinho, Carioca. Rogério para o canto direito. A bola no canto esquerdo do fundo da rede. Marçalinho, Carioca, marca, cobrando penalidade máxima. Festa da Fiel, Torcida, Corintiana. A bola está lá na rede. E agora, Rogério. Tira a bola do barbante. Mostra cartão. E olha aí, Raí vai cobrar. Dida defende bem. Defendeu! Dida! Dida! E a gente chamava atenção. Dida pega a pênalti mesmo. Pegou do Raí. É um gato! Fica para depois. Vai apitar Edilson. Olha o Dida. Olha o Dida. Já pegou um naquele canto esquerdo dele. Direito do Raí. Lá vai Raí, Raí, Raí. E defendeu! O momento de glória do Dida! O momento de glória do Dida! Vamos a espetacular a defesa! Maurício Salvo, Toríntios no empate!